Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Idia Oliveira, eu falo da minha lavanderia, aqui eu compartilho com vocês a minha experiência, né? E o que eu queria falar pra vocês, assim, trazer uma reflexão. O quanto eu economizaria se eu abrisse mão de alguns produtos de limpeza? Se eu perceber que certos produtos de limpeza, e mais uns três que eu utilizo, eles têm a mesma função e me dão o mesmo resultado. Que talvez, o que me chama atenção pra comprar esses produtos, é a beleza da embalagem, dos rótulos, muito bonito, ou mesmo o perfume. A gente sabe que perfume não limpa, mas ninguém quer também um produto de limpeza que não tenha cheiro, ou que tenha um cheiro ruim, não é verdade? Acho que ano passado eu deixei aqui uma receita de um desengordurante muito legal. Você só usa vinagre e água e um pouquinho de detergente, que eu aprendi no canal da Paula Germani, que vocês devem conhecer. Ele é super, super potente. Gordurante que eu uso na cozinha, eu uso na cozinha inteira. Esses dias no canal eu deixei esse multiuso aqui também, que ele vai só sabão e álcool. E ele também limpa tudo, gente. Limpa tudo, dá pra limpar tudo. Mas eu vou deixar pra vocês agora. Ontem eu publiquei um vídeo, acho que foi ontem, de uma misturinha pra limpar o banheiro, que não tem cloro. Limpa, rejunte, limpa tudo. E vocês vão gostar dessa, porque eu gostei. Meu banheiro ficou branquinho, limpa tudo. Tudo que você pensar, vaso, pia, chão, rejunte, tudo. Box. Então, é ótimo pra você... Eu não gosto assim, eu fiz mais pra mostrar pra vocês. Essa misturinha aqui, ó, eu não gosto muito de deixar ela pronta, porque ela fica no fundo. Eu gosto de fazer no balde, tá? Mas eu fiz pra mostrar pra vocês, mas quando eu for lavar o banheiro tá pronto. Não vai mudar muita coisa. E aí, nesse caso, pra lavar vaso, pia, eu diluo. E pra limpar o chão e a cerâmica, eu uso purinha. Bom, enfim. Mas hoje eu vou dar uma outra dica pra você que não gosta de usar o vinagre. É uma dica, assim, muito simples, muito barata. Não tem cheiro de vinagre, porque não vai vinagre. E você pode fazer rapidinho e limpa mesmo. Pode confiar que limpa, deixa um brilho na geladeira. Essa é mais pra eletrodoméstico e fogão. É mais pra eletrodoméstico, mas eu testei em outras partes e mostrei pra vocês também o resultado. Mas, tipo, exaustor, micro-ondas, geladeira, pode confiar, porque eu sempre usei nos eletrodomésticos e sempre deu muito certo. Então, é só vocês continuarem assistindo o vídeo. Gente, tirar a sujeira do fogão, eu sei que essa técnica tira. Mas, eu quero ver se ele não fica assim, ó. Minha filha que limpou, tá vendo? Como ela não passa outro pano, deixa eu mostrar pra vocês. Ela usou aquele... vou pegar aqui pra vocês verem. Ela usou esse aqui, ó. Eu que até borrifei pouquinho, mas, ó, fica tudo manchadinho. Se não passar outro pano, ele limpa, ele limpa, ele desengordura. Mas, se você não passar outro pano, fica... não sei se vocês dá pra ver, ó. Deixa eu ver, vocês não conseguem ver, mas tá manchadinho, assim, de sabão. Tá? Então, eu vou testar agora, né? Como eu vou passar no fogão, eu vou passar pouquinho, eu não vou passar muito, tá? E vou passar aqui, ó. Pra ver se melhora. Eu acho que se não passar outro paninho, ele vai ficar tão manchadinho quanto. Aí, no caso, você controla o tanto de sabão, de espuma que você quer na hora que você vai passar o pano. Então, por isso que talvez ele seja melhor que a misturinha, tá? Às vezes, você não quer fazer misturinha, ou você tá sem o seu produto. Agora, eu virei o pano, ó. Você tá sem o seu produto, ou você quer economizar. Eu tô querendo ir cultivar a saúde e economizar dinheiro mesmo. Porque esses produtos, assim, gente, eles são muito caros. E eu nem gosto muito desse, eu vou falar a verdade. Não gosto. Não vejo a hora dele acabar pra eu usar o recipiente aí e colocar as misturinhas que eu gosto. Aqui no canal tem várias receitas de misturinha, fazendo teste, faço junto com vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês que dá certo. Ó, gente, nem enxaguei o pano, ó, e tá brilhando. Aí, o que que a gente pode fazer agora? Passar o pano seco. Eu passei pouquinho sabão, tá? Não fiquei esfregando o pano lá no... Eu não fiquei esfregando o pano lá no sabão, não. Porque eu gosto de pouca espuma, então, eu fiz assim. Os eletrodomésticos, eu limpei ontem. Daí, eu vou mostrar depois pra vocês, tá? Direitinho, gente. Perfeito. Ficou muito melhor do que esse aqui. Esse aqui deixou manchado. É que não deu pra vocês verem, tá? É... Então, assim, ele limpou tanto quanto esse outro, né? Desengordurou, ó, tá? Tava engorduradinha aqui porque eu tinha feito um ovinho aqui e espirrou. Não dava pra ver, mas tinha. Tá? Desengordurou e deixou com um brilho. Um leve brilho. É uma passadinha de pano, não foi uma faxina no fogão. Gente, eu vou aproveitar, passar ali nos balcões também, tá? Eu tô cozinhando mandioca, então, é por isso que tá esse barulhinho da pressão. Vou passar aqui. Não tá sujo, não. Mas eu vou passar. Dei só uma passadinha, tá? Bem, não coloquei muito sabão, não. Só pra gente ver como é que fica, né? Aí, eu viro o pano, onde tem menos sabão, né? Aliás, não tem nada. Agora, eu vou lavar o pano e vou passar de novo. Depois, eu mostro pra vocês finalizado, tá? Mas aqui, vocês podem passar também nas portas dos armários. Porta dos armários, você pode passar e já deixar. Não precisa nem passar outro pano depois. Só se você achar que é necessário. Agora, gente... Pra tirar o sabão, tá? Só pra mostrar pra vocês. Bom, essa cena aí é de ontem. Eu peguei o pano úmido, passei no sabão, molhei mais um pouquinho. Não passei muito sabão. E agora, eu vou limpar o meu exaustor, tá bom? E tá bem sujinho. Aqui tá bem poeirado. Sabe quando é gordura e poeira? Gente, vocês não acreditam. Tira tudo. Ele só não deixa aquele cheirinho. Que alguns produtos de limpeza deixam, né? Olha só. Mostrei aí pra vocês, tá vendo? Gente, limpa muito. Depois, eu vou mostrar a situação do pano. Só com esse paninho aí que eu passei, tá? Porque depois eu finalizei com outro pano. Mas já limpou bastante mesmo. E é super... Eu aprendi com a minha mãe. Então, como eu não gosto de veja, não gosto dessas coisas muito perfumadas na cozinha, ou eu usava aquele desengordurante com vinagre que eu já mostrei pra vocês, ou eu uso assim. Eu tô sem borrifador, então tá meio difícil pra fazer as misturinhas, né? E olha que essa parte aí é a parte mais engordurada da minha cozinha, que é o exaustor. Bom, a Alice tá aí subindo atrás de mim, né? Ela não pode me ver na escada. Ela quer subir também. E diz que quer olhar. Tá. Você quer subir pra quê? Pra olhar. Olhar? Olhar onde? Ali. Ah, mas é a mamãe que tá limpando aqui. Você não alcança. Né? Dá licença a você. Dá licença, ó. Não, não. Isso é sabão. Dá licença que a mamãe vai descer. Obrigada. É que hora. Quer subir? Quer. Então, sobe. Vai. Agora, vou fazer suco de limão. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês aí, limpando a geladeira. Já fiz do mesmo jeito, tá? Passei o sabão no pano e vou passar o peninho aí, ó. Pra tirar toda a gordura com poeta. Como já melhorou, aí eu vou passar o segundo pano. Tá? E não vai precisar enxaguar. Então, olha o quanto você economiza, né? Veio o micro-ondas com ele também, gente. Que maravilha, olha. Que maravilha. Só que depois, assim, eu passei com aquela misturinha. Passei um pano tirando o excesso, porque é espelhado. E depois eu passei um pano seco pra secar. Olha o brilho da geladeira. Bom, gente, então era isso que eu queria mostrar e compartilhar com vocês. Esqueça de curtir, de compartilhar, se você gostou. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.